Não dá pra calar um Brasil de amor, muito menos quando ele quer cantar a Thalma. Diz aí, Rogéria Holtz, Salgadinho e Tuío. Boa noite, presidente Lula. Valeu, Janja, querida. Um beijo, presidente. Lembra de mim. Boa noite, presidente Lula. Boa noite, excelência negra. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Brasil livre. Não dá pra apagar o sol, não dá pra parar o tempo, não dá pra contar estrelas que brilham no firmamento. Não dá pra parar o rio, quando ele corre pro mar. Não dá pra calar um Brasil, quando ele quer cantar. Lula lá, brilha uma estrela. Bote essa estrela no peito, não tenha medo ou pudor. Agora eu quero você, te ver, tô sendo a favor. A favor do que é direito, da decência que restou. A favor do povo pobre, mais nobre e trabalhador. É o desejo dessa gente, querer um Brasil mais decente. Ter direito à esperança e uma vida diferente. É só você querer, é só você querer. E amanhã assim será. Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula. Eu quero Lula. É só você querer. E amanhã assim será. Bote fé e diga Lula, bote fé e diga Lula. Eu quero Lula. Domingo é churrasco, presidente. Domingo é Lula, Alckmin e Ardadi no primeiro turno. Venceremos, venceremos. Aí, tem um monte de gente lá no Paraná, do lado bom da história, do lado certo da história, viu? Vai dar primeiro turno, presidente. Valeu. Boa. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri